Bom dia, e agradecer a vocês aqui. E eu entendo que há um interesse particular entre a teoria do sujeito, Lacan, e o corpo. Então, pensei em fazer uma espécie de arrasoado, de desenvolvimento progressivo da noção do sujeito e Lacan, e contar com as interpolações de vocês sobre as questões especificamente ligadas ao corpo ou as temáticas de pesquisa aqui envolvidas. Tudo bem? Me pareceu que esse método é interessante para o teor da nossa matéria. Ao contrário de outros conceitos no Lacan ou no Freud, que admitem uma definição conceitual, que é abrangente o suficiente para pegar os diferentes momentos da obra, a noção do sujeito em Lacan é uma noção que vai se transformando em função do uso. que a gente não encontra grandes definições que sejam capazes de abarcar todos os aspectos e todos os modos de emprego desse conceito. Daí, também, isso já justifica, já explica a controvérsia que existe quanto aos limites da noção do sujeito, quanto à particularidade da noção do sujeito em Lacan, quando a gente compara ela com uma noção de eu com Freud, quando a gente compara ela com uma noção de célfagos psicanalistas animosaxônicos, quando a gente compara a própria noção do sujeito em Lacan com o sujeito em filosofia. E, mais especificamente, com o sujeito em epistemologia, ou teoria do conhecimento, que é de onde essa noção vai ser, então, transferida ou importada pelo Lacan. Bom, então, em função disso, eu vou tentar mostrar um pouco do movimento do conceito, desde a sua gênese no início dos primeiros escritos de Lacan e até, vamos dizer assim, um momento mais posterior, até onde a gente conseguiu. Então, ponto de partida nosso é a tese de 1932, intitulada Da Psicose Paranoica e Suas Relações com a Personalidade. Uma tese em psiquiatria, uma tese que tem uma ambição muito significativa, tanto no sentido de tentar compilar ou confrontar duas tradições psiquiátricas disponíveis ao Lacan naquele momento, que é a tradição francesa e a tradição germânica, que viam e liam as afecções e doenças mentais de forma bastante diferente, com conceitos diferentes. A tradição francesa, por exemplo, é uma pequena síntese disso. E ela está muito baseada na noção de constituição. E que leva a um entendimento genérico de que as psicoses, os dentais por extinção, elas seriam como que, vamos dizer assim, exageros, prolongamentos, ampliações da constituição. A constituição aqui tem um valor, vamos dizer assim, de tipo psicológico. E as descrições, as boas descrições que os franceses fazem, Fauré, Magna, Esquihol, Mohé, dos tipos de delírio, das formas de sintoma, dos tipos de reação. Não é à toa que o Fauré vai estudar em Paris com um Chacot. Porque o Chacot era um grande clínico, no sentido de alguém que era capaz de descrever com minúcias a regularidade que a gente encontra na clínica. Só que o operador conceitual para reunir essas diversidades das manifestações clínicas é muito ligada a essa noção de que existiria, então, uma constituição, uma espécie de disposição básica, diferente entre os sujeitos e que vai se ampliar, que vai se exagerar na manifestação da doença mental. Bom, do lado alemão, Não é a noção de constituição que vai predominar, mas a noção de reação. Ou seja, a doença mental não é um exagero do que estava lá, mas a doença mental é a aparição, a inoculação de um elemento estranho. Um elemento estranho ao qual o conjunto do psiquismo reage e começa, então, a tentar neutralizar, a tentar interpretar, a tentar incluir dentro de si, de tal forma que a gente teria, então, duas coisas. A constituição, que os franceses chamariam de constituição, ou disposição básica, não vou usar a palavra, mas já usando o sujeito, e o processo mórbido. Vou usar uma expressão do Kreppler. A noção de reação. Ela está muito ligada a essa ideia de que a doença mental é um processo independente. de um processo que se impõe como algo estranho ao sujeito, apesar de fazer parte dele. E isso explicaria, então, as transformações que a personalidade vai sofrendo ao longo do processo mórbido. Tudo bem? Bom, então, tomando essas duas concepções, ela quer dizer que as duas têm ganhos e perdas. Qual é o problema da tradição francesa? Ela desenvolve boas descrições clínicas, mas o seu amarrador conceitual é muito moral. Por quê? Porque a noção de constituição é uma noção que deriva do direito, que deriva da moral. No fundo, isso vai aparecer muito, por exemplo, na teoria da degenerescência, no uso moralista ou moralizante da ideia de hereditariedade, nas concepções positivistas de que, no fundo, o meio acaba despertando, desenvolvendo aquilo que já estava ali mórbido no sujeito. Enquanto que, para os alemães, a doença mental vem de fora. Até tem um gosto meio cultural essa diferença. Bom, mas fazendo esse diagnóstico, que os franceses têm essa vantagem de fazer boas descrições, mas uma amarração conceitual um pouco precária, um pouco moral. Enquanto que os alemães se separam do aspecto moral, então aí a doença mental é mais doença mesmo, uma coisa que infecta o indivíduo, e isso traz consequências. Você consegue descrever bem aquilo que seria o aspecto mórbido, mas falta uma teoria do sujeito, falta uma teoria da personalidade, que é aquilo que os franceses teriam. Bom, diante desse impasse ou a pretensão do Lacan é dizer bom, eu vou propor então um conceito que seria sintético em relação a essas duas tradições. Um conceito que poderia pegar o melhor de cada um. E esse conceito é o conceito de personalidade. Mas, argumenta aí, a personalidade precisa ser, antes de ser empregada, ela precisa ser criticada, porque no seu estado atual ela é emprestada, ela é não utilizada. Daí que o final desse do Lacan seja um esboço não só do método de pesquisa sobre a personalidade, mas de uma espécie de nova ciência. Uma ciência do estudo da personalidade, tal qual o Lacan teria pensado depois de criticar o que ele chama de noção popular, e popular para ele envolve a metafísica, envolve a religião, envolve a moral, da personalidade. Bom, depois de feita essa crítica a gente poderia fundar uma espécie assim de novo campo do saber. Bom, de onde ele vai se alimentar para fazer essa crítica? De onde ele vai tirar as ferramentas para fazer essa crítica? E ele vai tirar isso da psicanálise. Não só da psicanálise, mas ele vai ler Freud, já na tese. E assim como ele teve um diagnóstico para o estado da questão dentro da psiquiatria, ele vai ter um outro diagnóstico, também crítico, em relação ao estado da questão personalidade na psicanálise. E o diagnóstico dele pode ser reduzido ao seguinte. A noção de personalidade na psicanálise, ela deriva do conceito de narcisismo. Estudar psicanaliticamente a personalidade é, antes de tudo entender, porque o Freud queria dizer o nome de narcisismo. E esse conceito de narcisismo se mostra, a um olhar mais fino, um conceito muito problemático. Em dois aspectos. Primeiro, na sua dimensão, assim, metodológica. O conceito de narcisismo aparece ao Freud, vocês lembram, no contexto da sua discussão cruzada com a escola suíça, com Jung, com a psiquiatria de Zurich. Com a necessidade de introduzir na psicanálise uma teoria do eu, que para ele viria das psicoses, não viria do estudo das neuroses, Freud. E que, no contexto desse problema, é preciso, então, Freud, em 1914, introdução ao narcisismo, explicar a gênese do eu. O eu não é uma estrutura inata, como os franceses lá na sua teoria da constituição. O eu surge, ele aparece em um determinado momento. E, de fato, lá na introdução ao narcisismo, há aquela expressão tão repetida, tão famosa, de que, então, haveria um novo ato psíquico que forma o eu. Esse ato psíquico seria o próprio, então, narcisismo. O texto visa explicar a origem do eu, o nascimento do eu. Só que, se aproximando do texto, a gente diz, mas como é que surge o eu? Ah, existem as instâncias ideais, o eu ideal, o ideal do eu. Existe, bom, temos que diferenciar a idealização da sublimação. E não tem explicação. Ele descreve as coisas. Existe um estado anterior de autoerotismo, em que depois a gente tem um estado posterior de amor de objeto. E o narcisismo, então, está entre eles e é uma fase universal e normal do psiquismo humano. Isso é uma explicação? Não. Isso é uma decisão. Teve isso, teve aquilo. No meio, dentro do outro. Ah, por que eu preciso disso aqui? Para explicar os fenômenos da psicose, para explicar os fenômenos de adoecimento, para explicar os fenômenos lá. Apaixonamento. Ok. Isso é uma explicação? Também não é. Ou seja, a primeira crítica do Lacan ao problema do narcisismo em Freud é que ele não entrega o que ele promete. Ele diz que ia explicar para a gente como o eu se forma, e ela não explica. Ele coloca conceitos, ele descreve, ele equaciona e reúne fenômenos clínicos, mas ele não apresenta uma verdadeira explicação. Segundo ponto. Quando ele tenta fazer isso, quando ele tenta entrar numa explicação, o que a gente vai encontrar melhor em outros textos, formulações sobre os dois princípios do acontecimento, o psíquico, o Helio e o Id, outros textos vão tentar voltar a esse problema. Quando ele tenta fazer isso, o que acontece é, vamos dizer assim, problemático do ponto de vista do Lacan. Porque ele confunde sujeito psicológico com sujeito gnosiológico, a expressão que aparece na tese, ou epistemológico. Então, o Freud tem um problema de base, e ele trata o sujeito psicológico, que é aquele que se desenvolve, que é aquele que tem funções com a memória, com o afeto, com a atenção, com a fala. Ele confunde esse sujeito, que seria assim, a criança, com o sujeito epistemológico. Que é uma função do conhecimento, que é uma função universal, que é um conjunto de condições transcendentais, não empíricas. Ou seja, há um problema grave do entender do Lacan, que esse cruzamento, em vez de explicar, resolver, ele multiplica. Portanto, primeiro diagnóstico, falta à psiquiatria uma teoria da personalidade consistente, relevante. Segundo diagnóstico, falta ao Freud, falta à psicanálise, resolver o problema da formação do eu, e distingui-lo, ou articulá-lo, com a constituição do sujeito. Como aqui a gente tem a incidência de dois termos-chave, constituição, que eu vim lá, e formação. O termo recorrente em Freud, para essa temática, formação abindo. E aí vai começar, o Lacan vai começar a articular uma ideia, perceber uma recorrência, que é, ele fala em ideal do eu, ele fala em eu ideal. Daí ele fala em virdom, daí ele fala em narcisismo, que é um mito que ele recolhe do Oridion, do romano, um livro chamado Transformações, né? E a história de alguém, de um personagem, as voltas com a imagem. Bom, então sabemos que a psicanálise descobriu, ou está pleiteando, que a imagem tem uma função importante nessa história. Tudo bem? Bom, então a gente tem, dos dois lados, dois diagnósticos e uma proposta. Uma teoria da personalidade, uma nova concepção de personalidade, que resolveria esses problemas. Como é que é essa nova concepção que o Lacan está propondo? Eu observo que, quem fala em personalidade, recorrentemente, exige três condições. Fala também em três parâmetros do que iria ser a personalidade. E aí já começa a tentativa do Lacan de separar as coisas. Quer dizer, tem coisas que são diferentes e que estão sendo tratadas no mesmo escopo. Vamos, então, separar. Primeiro, é que a gente fala em personalidade como uma função de síntese. E, nesse caso, se trata do entendimento, assim, da relação sujeito em relação à composição das suas intuições sensíveis, que são diversas, que são particulares. Pensem no funcionamento da sensibilidade e da percepção. A gente percebe individualidades, traços, aspectos das coisas. Mas a gente não experiencia o mundo assim. A gente não experiencia o mundo como uma unidade. Essa unidade está no mundo ou está na forma como eu percebo o mundo? Ah, tem que ter alguma coisa no sujeito que faça essa função de reunir os particulares em uma unidade. Essa função de síntese, ela foi associada historicamente com o conhecimento. Conhecer é fazer isso. É passar do múltiplo para o único. É reunir a diversidade em uma identidade. Tudo bem? Bom, essa dimensão, então, cognitiva, ou essa dimensão de apreensão do real, quer dizer, faz parte do conceito de personalidade. Só que, é um conceito de personalidade que, se a gente reúne, se a gente o limita a isso, vai nos dar uma dimensão na questão de personalidade ilusória. Porque essa síntese que o sujeito teria no real, é ela mesma uma síntese parcial por ser do sujeito, por ser daquele sujeito. Tudo bem? É um ponto de vista, é um ângulo, é uma perspectiva. Ou seja, há a função de síntese e há uma relativização, ou é preciso uma relativização, dessa função de síntese. E isso nos leva ao segundo aspecto da personalidade, que é o que ele chama de desenvolvimento biográfico. Toda personalidade é o equivalente de um desenvolvimento biográfico. Isso é um nome, assim, mais elegante para falar justamente que quem fala em personalidade faz em história. Ter uma personalidade é ter uma história. Ou, é ter a possibilidade de contar uma história. Ou seja, aquela diversidade entre as formas de síntese que falamos, parciais, perspectivas, posicionais, agora se desdobra no fato de que essa síntese é parcial também em relação ao próprio sujeito, ao longo da sua história. Em que, a cada momento, ele revê, relê, e transforma as sínteses que ele havia feito. Tudo bem? Portanto, a personalidade é um conceito que é indissociável da noção de sentido. A ideia de significação, a ideia de... bom, a Kantai descobrindo aí uma relação, né, que o Bento Prado Júnior, que é o professor aqui, sintetizou muito bem, né, a ideia de que toda subjetividade é sentido, e que todo sentido é subjetividade. Há uma dupla e simétrica questão. Perguntar pelo sujeito é perguntar pelo sentido, e perguntar pelo sentido é perguntar pelo sujeito. Essa dupla articulação vai, então, exprimir o que ele chama de desenvolvimento biográfico, e esse desenvolvimento biográfico aí surge um novo problema. Ele teria que ser considerado para incluir dentro de si essa ideia da unidade. Ele teria que ser considerado como um desenvolvimento sem piatos. Lembrando que, nessa época, o Lacan tinha uns pendores assim, poéticos, ele escrevia poesias para a revista dos surrealistas, o binotauro, e o poema que ele publicou nesse momento, acho que é 31, ou 32 mesmo, é Iatos Irracionales. Iato Irracional. Ou seja, essa ideia de que o desenvolvimento biográfico é sem Iato, ela não é muito clínica. Na verdade, quando a gente, então, convida uma personalidade a contar uma história, e a gente vai escutar essa história clinicamente, o que a gente encontra são Iatos. e isso a gente precisa levar em conta. Iatos. Assim como as perspectivas, tem um momento que a gente descobre que elas são parciais, e que, portanto, são transformativas ao longo de uma história, que é, por sua vez, alteração e ressignificação de sentidos, a desenvolvimento biográfico, tem Iatos, e o que a gente vai fazer com esses Iatos? Aqui ele tem uma sacada muito interessante, ele diz assim, o conceito de síntese sempre se articulou com a noção de desenvolvimento biográfico em termos, vamos dizer assim, das faculdades mentais, como uma relação entre pensamento e intencionalidade. Ou vontade. As teorias psicológicas clássicas, que ele verificava aqui dentro da teoria constitucionalista francesa, de psiquiatria, todas elas tinham lá o capítulo. Pensamento. Transtornos do pensamento. Delírio, perseverança, etc. A vontade. Transtornos da vontade. A abolia, a mitomania, etc. Essa colocação, vamos dizer assim, como capítulos ou funções mentais distintas, ela está equivocada. E está equivocada porque, no fundo, há um conceito que subsume os dois, onde é a esquerda? Primeira esquerda. Há um conceito que junta as duas coisas e que precisa ser introduzida na noção de personalidade, que é a noção de responsabilidade. de responsabilidade. Lá que depois ele escreveu sua tese, ele começa a se envolver com o quê? Criminologia. Trabalha numa chefatura de polícia. O caso que ele escreve na tese, o caso é um caso psiquiátrico jurídico. Moça funcionária dos Correios que agride uma grande atriz, o Guedes do Flore, que para ela, para Aimé, teria se articulado com um poeta, com um escritor de peças teatrais, para fazer mal a ela. E, no fundo, dentro do delírio persecutório de Aimé, essa atriz e o tal teatrólogo teriam, assim, roubado a filha que ela tinha tido e que perdeu. Ele sofreu, não foi bem, um aborto, a filha nasce, nasce morta e aquilo causa um estranhamento, um hiato, um acontecimento que fica biográfico, que fica em suspensão e que vai sendo gradualmente interpretado, absorvido pela sua personalidade até que ela conclui, isso já no interior do desenvolvimento do delirante, que foi o Gueto Flo e foi esse teatrólogo que mal comunaram a perda da sua filha. O que ela faz, então? Ela vai atacar essa atriz com uma espécie, assim, de advertência e de proteção, porque ela tinha ficado grávida de novo e deu à luz ao menino, aliás, Didier Angier, psicanalista que vocês devem ouvir falar, aliás, depois foi fazer a análise com Lacan e, bom, que depois Lacan não saca que ele tinha sido filho de Marguerite Pantem, que é a Aimee, e, bom, e depois Aimee vai trabalhar na casa do pai do Lacan como como governanta e uma história que é um romance, nem um jornalucho, literalmente, chama Marguerite de Lacan, que vai contar isso tudo. Mas, voltando ao fato importante, que é Aimee ataca a peça que é uma imagem de si mesmo. Lacan, então, tem que explicar duas coisas. por que da gênese do delírio? Ah, o delírio tem que ver com esse hiato. O delírio também tem que ver com um problema de síntese de percepções, que é um fenômeno clínico raro que o Lacan, na tese, dá um grande valor, que são as ilusões de memória. Aimee está lendo o jornal um dia e ela vê no jornal a foto da sua casa de infância, da sua cidade natal, e vê nessa foto aparecendo o seu filho. E isso faz com que ela interprete meu filho está sendo ameaçado. Só que ela se lembra disso, ela se lembra de ter visto. Então, ela vai até o jornal, ela procura aquele volume, ela não consegue encontrar de novo aquele exemplar onde está a prova material que está num momento fecundo do seu delírio. E o Lacan examinando bem de perto esse fenômeno, ele diz, ah, o que a gente tem aqui é uma ilusão de memória. Não é um delírio, não é uma alucinação, é uma coisa de um terceiro tipo. Ela acha que teria visto. Sacaram a fineza da coisa? não é eu vi uma coisa que não estava lá, vi um jacaré que não estava lá, vi uma casa que não estava lá. Eu acho, depois de ter visto, depois de ter lido o jornal, eu me lembro errado do que eu vi. Eu lembro uma coisa que não estava lá, que é a foto da minha infância, da casa da minha infância, e lá estava o meu filho. Tudo bem? Isso é a perturbação da função de síntese. Aqui está um problema interno à memória, um problema muito assim, alimentar. É assim que a gente tem que pensar o estudo da personalidade nas psicólogas a partir de um conceito psiquiátrico que vem de um psiquiatra com quem o Lacan trabalhava na tal chefatura de polícia, que são os fenômenos elementares. São coisas muito tênues como essa e que para o Lacan o delírio começa. O delírio é uma expansão desse pequeno problema, essa pequena perturbação na função de síntese da personalidade. Ideia que vocês veem soa como uma ideia muito germânica, muito alemã. Tem um elemento patógeno, vou usar uma expressão que a gente encontra no Freud, esse elemento patógeno inoculado dentro da personalidade vai gerando reações, que já analogia com trauma, e reações que vão debilitando a personalidade, tirando energia e vão produzindo os fenômenos, os sintomas positivos. Bom, do outro lado ele diz mas por que Aimee teve essa perturbação da função de síntese? Aí se explica pelo contrário, porque ela tinha já certos hiatos no seu desenvolvimento biográfico. Havia também momentos em que a sua própria história, não a sua percepção, não a sua memória, não a sua apreensão de objetos, mas a sua história tinha hiatos. E um momento importante disso era justamente a perda da filha, e que curiosamente recapitula um fato da história da família. A mãe de Aimee tinha tido uma filha e que nasceu, tinha o que? Um ano de idade, eles estavam perto da lareira num inverno e, opa, ela tropeça e cai no fogo e morre. Isso gera uma aflição tremenda, a família da Aimee, diz a mãe da Aimee, jamais se recuperou disso, a vida dela mudou depois desse acidente horrível, e o que faz a mãe de Marguerite? da a mãe de Marguerite? que do tê